Mas, mano, você tava contando que você veio do grafite e tal, 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 aí você viu os caras escrevendo umas frases inteligentes, aí você falou, mano, vou criar, vou criar e tal, aí você falou, mano, mas você já cantava, você já tinha noção que sua voz era boa pra isso, ou você falou, mano, foda-se, eu vou tentar? Mano, foi só o sonho, né, na real não teve um bagulho muito consciente, assim, porque também era outra percepção, mano, não tinha noção de que, será que um dia eu vou subir num palco, tá ligado, vou fazer um bagulho, um show, vou gravar um disco, era outra percepção, isso foi 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, mas parece que foi meio século, porque hoje o rap tá muito diferente, hoje tem gente que começa a fazer rap porque quer ganhar dinheiro, Isso aí, mano, isso aí 20 anos atrás era tipo assim, como assim, você quer ganhar dinheiro, você vai fazer qualquer outra coisa na sua vida, menos rap, mano, entendeu? A treta era essa, mano, mano, rap não vai dar dinheiro, só que eu não tava ligando pra isso, era um bagulho que, eu acho que eu tenho alguma coisa pra falar, eu tenho um impulso artístico aqui que tá me empurrando pra falar algum bagulho, tá ligado, pra colocar, e essas coisas que eu vejo, eu ouço Racionais, eu ouço RZO, DMN, Sistema Negro, pra mim esses caras tão falando tudo isso aqui, que tá acontecendo, eu tava ali na Zona Leste, eu olhava em volta e falava, mano, esses caras tão cantando, eles tão cantando o que a gente vive e eles são o que a gente quer ser, porque eles já tão ali vestido do jeito que a gente quer tá vestido um dia, tá ligado? Então a identificação, mano, era um bagulho absurdo, assim, isso foi fazendo também com que, pô, eu quero ser, eu quero ser tipo X, eu quero ser tipo Brau, eu quero ser tipo, tá ligado? Então você, daqui a pouco, quando você vê, você tá ali com o potinho de desodorante cantando na frente do espelho, e sonhando, mas agora, eu nunca pensei no bagulho da voz, no que eu tinha pra falar, em como eu falava as coisas, como eu escrevia, eu sei que era ruim pra caramba no começo, óbvio, né, mano? E, só que tipo, nunca fui muito consciente, assim, de, ah, mano, eu vou fazer esse estilo e tal, não, era uma parada muito de impulso, porque a informação chegava de uma forma diferente, quando eu queria, quando eu tava morando em Minas, a gente queria ver vídeo de batalha, eu pegava, na cidade que eu morava, não tinha nem lan house, eu pegava o busão e ia na cidade vizinha, que é Lavras, e demora uns 45 minutos pra chegar lá, pra eu poder ir na lan house, entrar. Eu tava mais tempo no busão do que na lan house. Porra, total, total. E aí, pra poder ver os vídeos da Liga dos MCs, pra poder ver o Kamal batalhando, o Max Biel batalhando, o Slim, eu lembro que na época tinha os caras do Vários, que é um grupo lá da Zona Norte, era o Anão e o Feu, eram os dois representantes da Zona Norte, lá do Mandaki, que é o bairro vizinho ao Lausanne, onde eu cresci também, é pra que, eu falo vários bairros, mas é que eu mudei muito de casa, tá? Se engano, não. Tem gente que gostava do bagulho, que nem eu, o próprio Projota, tinham os outros moleques da rua, que depois foram pra outro lugar, e a gente via os caras rimando lá na Liga dos MCs, o Anão e o Feu, e a gente falava, mano, os caras tá lá, mano, nós conseguem também, tio, nós conseguem, vamos apostar, vamos, tá ligado? Mas não era um bagulho de, ah, fazer isso aí que os caras fazem, nós conseguem também, não era isso, era tipo assim, mano, olha onde os caras que moram aqui do nosso lado estão, mano, a gente, é possível. Nós conseguem vencer também. É possível. Não é como se o que eles fizessem fosse fácil, né? Exatamente, nada fácil, mano. Então isso também foi um fator, tipo, crucial. Tchau. Tchau, tchau.